Música Neste momento que eu me encontro aqui sozinho Chorando triste minhas lágrimas de dor Eu gostaria de saber aonde anda Aquela ingrada que já foi o meu amor Só a saudade é companheira do meu pranto Em minha noite meu sofrer já não tem fim Tô condenado a padecer eternamente Porque eu gosto de quem não gosta de mim Quando recordo meu passado fico triste Olhando a chuva que cai na minha janela Sinto que a vida para mim já não existe Porque não vivo longe dos carinhos dela É triste a gente amar alguém sem ser amado Meu Deus do céu já é demais meu sofrimento Às vezes eu penso que somente a fria morte Pode dar fim no mesmo é um padecimento Hoje sozinho no silêncio do meu quarto Se lembra ainda a triste hora do adeus Meu travesseiro agora sempre está molhado Do pranto amargo que caiu dos olhos meus Neste martírio vou seguir no meu caminho Chorando as mágoas da cruel ingratidão Mesmo sofrendo eu espero que algum dia Essa ingrata de mim tenha compaixão O que eu quero que eu quero que eu tenha